Ele vai dar uma chicotada proposital, ó, primeira chicotada ele vai dar, ó, cê viu? Primeira chicotada, depois que ele viu que o Renato não rodou, ele passa reto, de propósito, pro cara bater o intercooler e o carro perder água na frente, que ele sabe que o radiador do cara é na frente do carro, pô, então se eu voltar aqui, de repente você vai ver a mesma cena, ó, 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 ó. Como é que ele fala que é profissional? Como é que você, Fred Monteiro? Fala, fala que é profissional, que você é um cara profissional e faz isso, me diga aí, eu vou te botar outra batalha de Renato aqui, pra você ver a diferença dos caras correndo com ele contra você. Isso aí, parceiro, não se faz com ninguém, não, isso aí foi maldade, na minha, na meu ver aqui, se você...